Leone, Leone Não posso acreditar Novamente você ao meu lado Dizendo que me ama Dizendo que me ama ainda Leone, Leone Não posso acreditar A esperança de tê-la outra vez Há muito tempo morrer Leone Teus cabelos tão sedosos Deslizando em minhas mãos O teu corpo estendido em minha cama Era demais Demais pra ser verdade Leone, Leone Não posso acreditar Tuas costas macias despidas A provocar amor A provocar amor Leone, Leone Só posso lamentar Os momentos felizes de amantes Agora são recordações Leone Eu estou desesperado Te esperando Te esperando a cada instante aqui Com minhas emoções Com minhas emoções acumuladas Leone E aí Leone Deu